Me cante uma música porque hoje a gente vai falar sobre a mente do Denethor E aí Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, já deixa um gostei, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT Aí é claro, você também pode ser um membro do TT pra receber conteúdos exclusivos ou mandar um valeu demais Tudo isso ajuda muito na relevância aqui do canal Muita gente vê o Denethor como um vilão ou tem muito forte a imagem dele nos filmes Uma pessoa negligente, segue em seu medo e incapaz de ver a razão Denethor é um personagem complexo e o problema dessa visão é que a gente tá vendo apenas um recorte dele O Denethor demora pra aparecer na história e quando ele aparece já aconteceu muita coisa Nós vemos o Denethor depois de uma série de eventos e desgaste depois da sua luta com o Sauron Não só com os exércitos, mas também mental Denethor era de uma das famílias de maior nobreza de Gondor com sangue puramente númenoriano Ele não foi rei como Aragorn mas ele foi regente de Gondor Foi descrito por diferentes personagens como um homem extremamente valente, sábio e austero Era tão nobre que se destacava entre muitos dos seus antepassados Há relatos de que ele teria uma clara evidência e nós ainda vamos falar sobre isso Ele era reservado, mas manteve até o fim o seu conselho ouvindo sempre o que os outros povos tinham a dizer Ele ouvia muito e falava pouco e era sempre objetivo em suas ações sempre seguindo a sua mente Ele se casou com Findulhas filha do príncipe Adrahil de Dol Amroth que é uma península e um principado de Gondor e juntos eles tiveram dois filhos Boromir e Faramir com cinco anos de diferença entre eles Findulhas morreu muito cedo com 38 anos E isso abalou muito Denethor Ainda mais porque ela vinha de uma linhagem Númenoriana deixando ele em seu luto muito mais sombrio e silencioso Os Númenorianos tinham uma vida muito extensa A expectativa de vida de muitas pessoas hoje é de viver até 80, 90 anos Agora, a dos Númenorianos como os descendentes da casa de Elros podiam viver até os 300 anos Mas essa longevidade foi decaindo com o tempo em especial em seu exílio na Terra-média após a queda da ilha de Númenor Aragorn, filho de Arathorn herdeiro de Zildur já tinha 87 anos quando saiu na demanda do anel mas aparentava a idade de 45 e chegou a viver até os 210 anos Tá, Eduardo, mas por que você está falando isso? Pensa como foi para o Denethor perder a sua mulher com 38 anos que tinha essa linhagem Númenoriana e isso deixou um impacto profundo nele Perceba também na história que ele nunca mais se casou O Boromir e o Faramir eram os descendentes da sua linhagem E quando ele descobre sobre a morte de Boromir ele fica profundamente impactado com isso Ele recebe a corneta de seu filho partida poucos dias depois da sua morte E depois disso, ele recorreu a usar o Palantir com mais frequência do que o normal O processo de luto, ele é individual e cultural Cada pessoa vai vivenciar isso de uma forma E o universo de Tolkien é perfeito pra isso Porque quando eu falo que é cultural cada povo vai ter um costume diferente pra lidar com isso Os elfos, por exemplo, que são imortais têm uma relação própria em como lidar com a morte e não só com a morte, mas também com a perda Os elfos que vivenciaram as luzes de Laurenin e Teuperion nunca mais vivenciaram o mundo da mesma forma Para os gondorianos, é possível dizer que eles tinham uma experiência mais análoga à nossa Mas como varia de indivíduo para indivíduo Denethor foi profundamente marcado por essa perda Talvez de fato, acometido até por uma melancolia Um dos diagnósticos mais antigos que a gente tem e que foi descrito por Hipócrates em 460 a.C. Que é justamente esse desânimo Esse luto prolongado pelo sentimento de perda de algo irrecuperável Denethor enfrenta a perda de seu pai e da sua esposa em um intervalo muito breve E repetiu esse sentimento de perda dos dois filhos em um intervalo muito pequeno Falando do uso do Palantir, Denethor recorreu a ele muito antes A pedra de Anor era um instrumento que nenhum outro regente ousou usar desde a queda de Minas Ithil Agora Minas Morgul Pois eles temiam que o Senhor do Escuro detivesse a pedra Mas Denethor era confiante em sua força de vontade E com seu uso, seu conhecimento cresceu excessivamente Ela mostrou muito do que ele queria ver Sauron em algum momento descobriu que Denethor usava a pedra E tentou tirar isso dele Mas com sua força de vontade e seu direito legítimo sobre ela Sauron não conseguiu subjogar Denethor O que não é pouca coisa Denethor conseguiu antever muitos eventos com o uso da Palantir A queda de Isengard Os ataques de Mordor As movimentações da comitiva do anel Mas Sauron também conseguiu mostrar coisas pra ele Mostrava o poder de Mordor A sua extensão e sua invencibilidade E sua desconfiança com todos E até seus aliados Também foi ficando cada vez mais crescente E isso estressou e fez o Denethor envelhecer prematuramente Cobrando um preço altíssimo pelo seu uso Com o tempo, a sua visão foi se cegando Pra tudo que não fosse a sua luta contra Mordor A sua desconfiança com todos E até seus aliados Ficou cada vez mais crescente Denethor também usava uma cota de malha Pra não deixar o seu corpo enfraquecer Ele vestia uma armadura Que é uma proteção contra o mundo externo Pra evitar uma ameaça Que vinha do interno Uma armadura Que a gente nunca viu sendo usada no campo de batalha E que não o protegeu contra ele mesmo E não dá pra falar de Denethor Sem falar de seus filhos Apesar de seu apreço por Boromir Não existia uma rivalidade direta entre os irmãos Nos filmes, ele diz que preferia que Boromir estivesse vivo Mas nos livros é diferente O contexto dessa cena É quando Faramir volta pra Gondor E fala que tinha capturado o Frodo e o Anel Mas mesmo assim deu a liberdade pra eles Se o que fiz te desagrada, meu pai Disse Faramir com tranquilidade Desejaria ter conhecido o teu conselho Antes que o fardo de tão pesado julgamento me fosse imposto Isso teria adiantado pra mudar teu julgamento? Indagou Denethor Ainda assim terias feito exatamente igual, creio Eu te conheço bem Teu desejo é sempre parecer nobre e generoso Como o rei de outrora Gracioso, gentil Isso pode muito bem servir a alguém de elevada raça Se estiver assentado em poder e paz Mas em horas de desespero A gentileza pode ser paga com a morte Assim seja, disse Faramir Assim seja, exclamou Denethor Mas não apenas com a tua morte, senhor Faramir Também com a morte de teu pai E de todo teu povo E teu papel é protegê-lo Agora que Boromir se foi Então desejas, disse Faramir Que nossos lugares tivessem sido trocados? Sim, deveros o desejo Afirmou Denethor Pois Boromir me era leal E não o pupilo de um mago Ele teria recordado a necessidade de seu pai E não teria desperdiçado o que foi dado pela sorte Ele me teria trazido uma poderosa dádiva Aqui a gente vê que ele preferia que Boromir tivesse capturado Froden e Thelian Porque sabia que conhecendo o julgamento de seu filho O Boromir teria visto o anel como arma E teria entregado o anel pra ele E talvez não pra usá-lo Mas que de qualquer forma não era sensato Mandar o anel pro território do inimigo Com a proteção de apenas dois hobbits E foi realmente o que Boromir falou Lá na sociedade Ou pelo menos no começo Mas sim O tratamento dos filhos era diferente E ele se manteve distante de Faramir E só mudou de postura Quando ele viu o corpo do seu filho retornando de uma missão Acreditando que ele ia perdê-lo Porque foi atingido por uma flecha envenenada Foi só diante da ideia do luto Do seu segundo filho Porque ele mudou essa postura E sem dúvida Um dos pontos que mais chama atenção É como ele trata os filhos Talvez muitos de vocês tenham entrado aqui Esperando saber disso E sendo real com vocês A gente tem pouca informação Pra fechar um diagnóstico Algumas coisas são claras nessa relação Ele tem uma preferência de tratamento Pelo Boromir Talvez porque ele se identificava mais com ele Talvez porque ele era o primogênito E levaria o seu legado na regência de Gondor Talvez porque as virtudes que ele via em Boromir Como a bravura, a liderança Fossem pra eles mais valorosas Do que as vistas em Faromir Como a inteligência e a clara evidência A relação dele com os filhos Fica muito marcada pelos processos de luto E pra gente ter mais clareza A gente tinha que ter mais informações Pra saber como ele pensa Por exemplo Na cena em que ele fala pro Faromir Que preferia que o Boromir estivesse em seu lugar Será que ele leva em consideração De que o Faromir podia entender isso de outro modo? Que aquela frase podia machucar ele? Ou será que ele nem cogitou isso? Porque na cabeça dele A fala dele era tão precisa Que se ele não disse algo Não existia razão pro filho dele assumir algo Em que ele não expressamente disse E é o tipo de detalhe que faz toda a diferença Ou se por exemplo Mesmo ele sabendo que aquela frase Podia ser interpretada de uma forma dupla Aquela frase tinha uma função Como por exemplo Ele considerar que assim ele estaria educando o Faromir Pra agora ser mais como seu irmão Eduardo, mas não é óbvio que essa frase Pode machucar uma pessoa E você tá forçando a barra Pra interpretar de outro jeito? Então, não Porque cada pessoa faz uma leitura diferente das frases E eu não posso assumir que a minha visão Ela é definitiva Que ela pode valer como uma regra Eu tenho que entender a mensagem por trás da linguagem E pra isso eu tenho que entender a intenção do cara O que ele queria falar? Se ele tinha a noção do que ele tava falando Agora o efeito que isso gera Como o outro vai receber essa mensagem São outros 500 Eu acho muito interessante como o Sauron derrota o Denethor De um jeito tão sutil O Sauron tem força bruta Ele manda um exército gigantesco atacar Gondor Mas não é isso que derrota o Denethor Ele só usou a informação O Denethor tinha mais domínio sobre a Palantir do que o Sauron Ele tinha direito legítimo sobre esse instrumento E o Sauron só mostrou verdades pra ele Ou recortes da verdade De pouquinho em pouquinho Manipulando, controlando Criando medo Criando dúvida O Sauron conhecia o coração dos homens E talvez Denethor tenha subestimado essa influência No momento final, Denethor se entrega pro desespero No fim da sua linhagem, o fim de Gondor E tenta tirar sua vida E o curioso é que o Denethor estava certo em muitas coisas O Gandalf tinha a mesma planeação pra substituir ele A linhagem dele estava quase perdida A relação com Rohan estava muito definhada Ele pediu ajuda pra todos os povos que ele podia Ele até mandou a flecha vermelha pra Rohan Mas até o último momento ele não sabia que os cavaleiros estavam vindo em seu auxílio Fora o exército de Mordor que era imenso Em todos os momentos ele confiou no seu julgamento E não tinha espaço pra acreditar que outros podiam saber mais do que ele Que o que Mithrandir estava tentando fazer era o certo Que ainda existia força pra lutar E ainda não era o fim O anseio, literalmente a ansiedade Consumiu ele Algo relevante nisso É que aquilo que acreditamos criam lentes cognitivas Que são formas de se ver o mundo Muitas vezes elas são um filtro Em que vemos os eventos do mundo de uma determinada forma E a gente filtra o que acontece Reforçando as nossas crenças E se não tivermos alicerces da realidade Outras pessoas que vão interpretar o mundo E mostrar os eventos de uma forma diferente de como a gente está vendo A gente fica limitado em acreditar naquilo que a gente quer acreditar Ele tenta tirar sua própria vida e a de seu filho em uma pira Mas Pippin, Gandalf e o guarda Berregond conseguem salvar eles a tempo Eles salvam o Faramir Mas Denethor já estava decidido E escolheu sua morte Nesse momento final O Denethor teve muita angústia Muita ansiedade Na batalha final, quando ele recebeu a notícia que o primeiro círculo de Gondor estava em chamas Ele perdeu todas as esperanças E foi quando ele levou o corpo de Faramir e ele mesmo para uma pira Ele morreu com a Palantir na mão Tanto que depois essa Palantir ficou com as marcas da mão do Denethor queimadas nela E Sauron estava lá mostrando todo o seu poder e todo o seu exército Tanto que ele profetizou a chegada dos Corsários na batalha Vendo tudo aquilo, ele achou que Sauron tinha conseguido o anel Ele não sabia que o Aragorn tinha derrotado os Corsários e estava vindo em seu auxílio com o exército dos mortos Ele acreditou realmente que tudo estava perdido Quando a gente diz que ele foi tomado pela ansiedade Na verdade ali foi um desfecho em que ele não via nenhuma outra alternativa E principalmente em pessoas que já estão desreguladas Que nem ele foi desgastado com todas as perdas e lutos Com as enganações de Sauron Essa crise vem muito mais forte E não tinha ninguém que pudesse ser contingente àquilo Da própria angústia e desse sentimento de perda total de controle É comum que pessoas nessa situação Tentem recorrer a alguma coisa que elas tenham controle Até mesmo como tirar sua própria vida A ansiedade é um sentimento comum para todas as pessoas E ela é um sentimento normal Como alegria, tristeza Todo mundo vai sentir isso na vida Só que a gente precisa ficar atento Quando ela se torna disfuncional Quando ela se torna um problema na nossa vida Se isolar definitivamente não é a solução E nesses casos é importante procurar ajuda Seja com um psicólogo, fazendo terapia E reconhecendo que muitas vezes é a nossa arrogância que nos impede de melhorar É importante reconhecer quando você está em um momento crítico Quando você está passando por uma situação de vulnerabilidade Um luto, uma perda, com certeza são coisas que abalam as pessoas E mesmo reconhecendo que o luto é um processo normal E que nem todas as pessoas que passam por um luto precisam ir para a terapia É importante reconhecer quando você está em uma situação de vulnerabilidade E acontecem esses picos de ansiedade Muitas vezes as pessoas sabem que estão mal Elas sabem que não estão legal E se manter nesse estado é um risco para que qualquer alteração na sua vida Te coloque em uma situação crítica por causa da sua negligência Algo muito curioso em Tolkien é como ele traça paralelos opostos entre os personagens Eles põem para a gente diferentes panoramas quase que lado a lado A jornada inteira de Frodo ele é acompanhado pelos seus dois destinos Sen e Sméagol Resistir ou se entregar ao anel Aqui a gente vê isso de novo Mas com Denethor e Theldin Dois líderes, dois regentes de seu povo Que são profundamente influenciados pelo Salmo Quando a gente vê a redenção de Theldin Não tem como não imaginar como seria a redenção de Denethor O que teria acontecido se ele se ajoelhasse para Aragorn E aberto seus ouvidos para o Gandalf Como as coisas podiam ter sido diferentes Mas mesmo assim a gente tem aqui algumas lições Não é estranho como mesmo entre famílias nobres Com acessos a conhecimentos que apenas reis poderiam ter Como alguém nobre de espírito Que se testou contra o mal Resistiu contra ele E continuou resistindo por vários anos Também é vulnerável Também está sujeito a falhas Também precisa ser humilde O orgulho de Denethor foi sua ruína Porque o inimigo que o derrotou foi ele mesmo Muitos dizem que a ruína de Denethor foi o uso da Palantir Mas é difícil largar algo que já te fez tão bem, não é? Algo que mesmo com muito risco tem muita recompensa Não é porque você é capaz de resistir ao mal Que você deve desafiá-lo E pra gente fechar, comenta aqui O que você acha do Denethor? Eu tô curioso mesmo Já senta o dedo no gostei Se inscreve Ativa o sininho E nos siga aqui nas redes sociais E se quiser ver eu falando de outros temas Pra Link Token É só conferir aqui Até o próximo vídeo E Anar Calavatiliana E Anar Calavatiliana